Participe da programação da nonagésima festa de São Pedro, padroeiro de Pato Branco. Nesta sexta-feira, 17 de junho, entrega da buchada a partir das 16 horas. Dia 18, feijoada beneficente, em prol do lar de idoso São Francisco de Assis, a partir das 11h30. De 20 a 28 de junho, novena de São Pedro, com o tema geral, mestre, em atenção a tua palavra, lançaremos as redes. De 22 a 29, festejos em geral, a partir das 14 horas. Dia 26, almoço italiano e 28, leitão assado, a partir das 11h30. Dia 29 de junho, festa de São Pedro Apóstolo. Oito horas, carreata com a participação das comunidades, seus padroeiros e do Clube de Veículos Antigos de Pato Branco. Compensam dos carros, às 9h30. Missas festivas, às 10h19 e 30. A partir das 11h30, churrasco. Às 18h, vindo eletrônico, com transmissão pelas redes sociais da paróquia. Celebre nosso padroeiro São Pedro. Participe!